Olá, você vai ver nesta edição. Escola de Samba Mangueira e Produtora devem devolver cerca de 500 mil reais para Cuiabá. Gastos com combustíveis sem comprovação geram penalizações a ex-gestores de Santo Afonso. Real Madrid conquista o título do Campeonato Interno de Futebol Society do TCE. Os detalhes agora no TCE Notícias. Uma escola de samba do Rio de Janeiro e uma produtora terão que devolver cerca de 500 mil reais ao município de Cuiabá. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso considerou que ambas não prestaram contas de recursos públicos recebidos para a realização de um evento carnavalesco em 2013. Veja os detalhes. O processo voltou a ser apreciado pelo Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso após um recurso do Ministério Público de Contas ter sido acatado. O MP contestou o julgamento regular das contas relacionadas ao protocolo de intenções firmado entre a Prefeitura de Cuiabá, a Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira e a Companhia Multiplicar Produções Limitada. O protocolo de intenções foi de 3 milhões e 600 mil reais. Desse total, o município iria disponibilizar, mediante recursos próprios, a primeira parcela no montante de quase 2 milhões. O restante seria captado junto a entidades e empresas públicas e privadas. No entanto, apenas a Secopa, mediante convênio, disponibilizou 825 mil. O restante foi assumido pelo próprio município. Porém, a Escola de Samba e a Produtora não prestaram contas do valor de 3 milhões e 600 mil reais investidos pela administração municipal para a realização do enredo Cuiabá, um paraíso no centro da América, do Carnaval de 2013 do Rio de Janeiro. No julgamento das contas, a conselheira interina, relator do processo, informou que a Constituição Estadual estabelece a obrigatoriedade para a prestação de contas de dinheiro público recebido. No voto, reformulou a decisão, julgando irregulares as contas relacionadas à execução do protocolo de intenções, com aplicação de multa e restituição ao erário. Restituir a importância de 509 mil 578,50 reais de forma solidária aos cofres municipais com recursos próprios, que deverá ser atualizada monetariamente desde 31 de 12 de 2012, aplicar multa às duas entidades de 10% sobre o valor do dano e encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público Estadual, para as medidas que entender cabíveis. O Pleno ainda determinou que a multa deverá ser recolhida aos cofres do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas, com recursos próprios, num prazo de 60 dias. E o secretário estadual de Cultura, Gilberto Nasser, tem três dias para encaminhar ao TCE informações a respeito de proposta de convênio a ser celebrado pela pasta com o Instituto Usina, objetivando a realização do Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães deste ano. A proposta de convênio prevê o valor de cerca de R$ 1,5 milhão. O prazo de três dias foi estipulado pelo conselheiro interino João Batista de Camargo Júnior, responsável pela fiscalização das contas anuais da SEC. O conselheiro interino antecipou no documento a constatação de que o Instituto Usina ainda não prestou contas de outro convênio firmado com o Poder Público. A inadimplência de prestação de contas veda a celebração de novo instrumento de repasse de recursos, conforme previsão legal. Irregularidades identificadas no pagamento de despesas de combustíveis e no controle da frota de veículos da Prefeitura de Santo Afonso levaram à segunda Câmara de Julgamento do TCE a penalizar ex-gestores do município. Confira. Durante a inspeção em loco, realizada pela equipe técnica do TCE no município de Santo Afonso, foi detectada em regularidades no controle de utilização e abastecimento da frota e no pagamento de despesas com combustível em mais de R$ 80 mil. A equipe ainda detectou que os pagamentos foram realizados sem comprovação de fornecimento do combustível. Na defesa, o ex-secretário de Saúde do município, Luiz Fernando, alegou que a conferência dos comprovâncias de abastecimento eram efetuadas pelo ex-prefeito Wenceslau Botelho de Campos, que, por sua vez, disse que o controle de custos era executado de forma individualizada, por meio físico. No que diz respeito à irregularidade relativa ao pagamento de despesas com combustível sem a comprovação do seu fornecimento, o relator conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha votou por converter a presente irregularidade em instauração de tomada de contas ordinária para fins de apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano. No que diz respeito à irregularidade referente à ausência de controle de utilização e abastecimento da frota, ele aplicou multa. Voto no sentido de dar conhecimento e julgar parcialmente procedente a representação de natureza interna com aplicação de multa D10-UPF ao senhor Wenceslau Botelho de Campos e ao senhor Luiz Fernando Ferreira Falcão, realizando, com realização de determinações legais, atual gestão da Prefeitura Municipal e instauração de tomada de contas. É a síntese do voto, senhor presidente. Agora o assunto é futebol, isso mesmo. Decisão do título do primeiro campeonato interno de futebol society do TCE. Real Madrid é campeão. A disputa foi nos pênaltis. Os detalhes você acompanha agora na narração do repórter Augusto Camacho. A final do primeiro campeonato interno de futebol society do TCE foi bem disputada. Em campo, os times do Real Madrid e Manchester United. Na arquibancada, a torcida marcou presença e nem mesmo com a queda de temperatura fez os torcedores abandonarem a lateral do gramado. O primeiro campeonato interno de futebol society do TCE teve a abertura no dia 3 de maio. Até chegar na final, os times disputaram ao todo 11 jogos. No tempo normal, o jogo ficou empatado em 5 a 5. A decisão foi para os pênaltis. Uma cobrança de cada lado, até que Enéas do Manchester chutou para fora. Já Hermes não desperdiçou a chance, cobrou e gol. Real Madrid, campeão do campeonato interno de futebol society do TCE. É campeão! É campeão! Olha, o campeonato foi muito bom, muito bem elaborado. Todas as equipes bem similares, todas equilibradas. O fato é que a nossa equipe não tinha tomado 3 gols em um jogo durante a partida toda, durante o campeonato todo. E justamente na final, foi esse equilíbrio total. Saiu uma torcida do placar, 4 a 1 para eles. E fomos buscar, mostrando que a equipe está unida. E também um pouquinho de sorte na dos pênaltis. É muito bom, é uma integração entre os funcionários. A gente conhece pessoas que a gente nem acaba não conhecendo, que trabalham em outros setores. A classificação ficou assim. Em primeiro lugar, Real Madrid, Manchester United em segundo colocado. E em terceiro e quarto, foram Juventus e Chelsea, respectivamente. Para o vice-presidente do TCE, Luiz Henrique Lima, que participou jogando com a camisa 10 do Manchester United, o campeonato foi uma forma de reunir os servidores em um momento de descontração. Todos estão de parabéns por terem participado. A experiência foi muito boa por promover a integração dentro do Tribunal de Contas. Nós tivemos no nosso time a motorista, o garçom, o policial militar, o auditor, o membro do colegiado, enfim. O evento faz parte do plano de atividades do Núcleo de Qualidade de Vida do Tribunal de Contas de Mato Grosso, que já confirmou a segunda edição do Campeonato Interno de Futebol Society do TCE para 2019. Agora teremos a segunda edição, sim, ano que vem. Acredito que não será somente quatro times, acredito que vai ter que ampliar, porque a procura foi muito grande. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal. O endereço eletrônico é o www.tce.mt.gov.br Um excelente fim de semana para você e até segunda-feira.